A perícia feita de um ônibus que o tombou em uma ribanceira na PR-090 em Sapopema, Norte Piodeiro, revelou problemas no sistema de freios do veículo. O acidente foi em março do ano passado, né? 11 pessoas morreram. Silvano Brito com as informações. Cid, olha, esse documento foi expedido pela vara criminal de Curiuva, onde tramita o processo. Além das 11 pessoas que morreram, outras 20 ficaram feridas. Os trabalhadores saíram de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e iriam trabalhar em uma indústria de papéis e embalagens em Telemaco Borba, nos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo saiu da pista, capotou diversas vezes e parou em uma ribanceira a cerca de 80 metros. O laudo diz o seguinte. Ao avaliar o conjunto dos sistemas de freio posterior direito, observou-se que tanto a superfície interna do tambor quanto a superfície das lonas apresentavam camadas de poeira, concluindo dessa forma que o mesmo não estava funcionando adequadamente. Como tal circunstância não foi observada nos demais tambores e lonas, conclui-se que no momento do acidente o veículo apresentava capacidade de frenagem reduzida. Lembrando que a distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo do momento do acionamento dos freios até a parada total dele. A perícia analisou todos os freios. Para fazer a análise, foi necessário desmontar as peças e ao verificarem o sistema de freio do rodado posterior direito do ônibus, os peritos encontraram a superfície interna do tambor com desgaste antigo, característico de uso, com toda a sua superfície impregnada por poeira e as lonas apresentavam sulcos nas linhas do rebite com toda a sua superfície impregnada também por poeira. O acidente foi causado ali... Aliás, não é possível afirmar que o acidente foi causado única e exclusivamente devido à não conformidade observada aí no sistema de freios do veículo. É possível inferir que o veículo não realizou as manutenções corretivas e preventivas adequadamente. Então, está aí, essa perícia informou que os freios não estavam... Pelo menos um freio, uma das rodas ali, o freio não estava funcionando por falta de manutenção, por poeira, por desgaste. E aí, esse documento, ele foi agora encaminhado à justiça e vai assim ser apurado agora quais as consequências serão tomadas contra a empresa dona do ônibus e que contratou esses funcionários para trabalharem nessa empresa de papéis e celulose em Telemacoborbo, que era dona do ônibus e a contratante dos funcionários. Cid.